Esse jogo é importante para a história do Atlético Paraguense, contra uma outra equipe também campeã. Então é um duelo de campeões, um duelo de equipes que têm importância e que mereceram essa oportunidade de disputar esse título. E viemos com o objetivo de fazer um grande espetáculo, com muita lealdade, com muito respeito, que possamos agradar a todos e inspeção ao torcedor, tanto o torcedor brasileiro como o torcedor japonês que vêm para prestigiar esse jogo. E a uma coisa de que eu sou eu, me lembro. E a partida do Atlético Paraguense, mas o campeão do jogo é o primeiro jogo. E o torcedor brasileiro que acontece com o torcedor brasileiro, e o torcedor brasileiro que são um grande desafio, e a uma equipe do Atlético Paraguense? Eu acho que a sua primeira equipe é um grande desafio. Eu acho que é um bom desafio para ter um dos jogadores, e para que você tenha um bom sátal, para que você tenha um bom sátal, um bom sátal, um bom sátal. Isso não é só um sátal, mas não é um sátal. Eu acho que o senhor não sabe o sátal. Eu acho que o senhor não sabe o sátal. Então, eu acho que o senhor, eu quero mostrar o sátal. Boa noite a todos. Eu acredito que Deus nos dá uma nova oportunidade, a minha segunda vez, a segunda chance de estar aqui, disputando esse campeonato tão bacana, onde você só disputa se você é campeão no Brasil e o campeão da Liga do Japão. Estou desfrutando o máximo que eu posso, focado, concentrado, para fazer o melhor. Agradecer o nosso torcedor que todos os dias está nos nossos hotéis, está nos acompanhando nos treinamentos. espero que possa ser um jogo muito legal para todos assistirem e espero que ele vai assistir o Brasil. Obrigado. 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 Se ela acontecer, que peso tem, que degrau, digamos assim, entra na história desse processo todo de colocar a marca do Atlético em nível internacional? Sim, muito obrigado. A questão é, se amanhã, se a gente for a luta, a gente para a luta do Atlético, a gente para o mundo apelar, o que vai ser o valor da luta? Se a gente for a luta, o que vai ser? Primeiro que terá o momento que o Atlético vive, de busca realmente de visibilidade internacional. É um clube que nós brasileiros, e vocês em especial que acompanham o Atlético há muito tempo, sabem que vem se transformando e vem buscando esse tipo de oportunidade. Então, sem dúvida, viemos com um foco muito grande em ser os campeões, com muito respeito à equipe adversária, que também mereceu estar nessa final. Mas com o objetivo, sim, de dar mais um passo na marca histórica que o Atlético vem buscando, se tornar uma equipe reconhecidamente grande. Então, as conquistas, elas marcam a história, as conquistas, elas não são apagadas e cada vez que você consegue conquistar algo importante, ainda mais tratando de um título internacional, e isso aí é o nível do futebol brasileiro e em especial do Atlético está buscando esse objetivo. Então, acho que isso é um grande um título de violência que seja capaz de conquistar algo. Como você consegue conquistar algo, você pode conquistar algo que não é? Porque se tornou muito sobre o seu título, você pode conquistar algo que você pode conquistar algo. e a gente está tomando em massa. Nós estamos fazendo um desafio grande, até porque são 12 horas de diferença no uso e nós em pouco tempo de adaptação. Então, naturalmente, estamos tentando fazer o máximo de esforço para, o mais rápido possível, nos encontrarmos em estado normal. Principalmente por estarmos em meio à temporada, em meio à disputa de muitos jogos. Então, nós disputamos um jogo na Argentina na semana passada e, em sete dias, estamos do outro lado do planeta, disputando mais uma competição internacional importante. Então, estamos fazendo o máximo possível para diminuir os problemas. Tenho expectativa e confiança que amanhã a gente já esteve em uma condição normal para disputar uma ótima partida e fazer um grande jogo. Então, às vezes o curso, o acesso é um jogo na época que há de esforço. Eu acho que eu vou ter um jogo na semana passada e difícil, quando pocai as empresas teve um jogo de esforço, então, sejam os jogos para a gente do outro lado do mundo, eu tenho um jogo em um jogo de esforço como um jogo na época que eu estou tentando. Mas o que você tem que ter que ter de ser? Não é? Então, eu senti muita dificuldade no primeiro dia, assim. Quando eu chego, para segurar o sono, assim. Foi umas dez e meia, onze horas na noite aqui para poder dormir. Consegui, não foi fácil. Quando sentasse, dar uma pescadinha. Mas, consegui segurar o sono. já estou adaptado já me sinto adaptado já acordo no horário desse de tomar café já consigo ontem já consegui dormir bem melhor no horário creio que amanhã a gente tem que se hidratar muito bem, por causa do calor acho que não é só no fúzio mas está muito quente então tem que se cuidar muito na hidratação para fazer um bom jogo 自分個人的には初日がものすごくきつかったんですね 夜の10時半 11時までに寝落ちないように すごく大変な思いをしました すごく眠くなって ちょっと座ると うたうたしたりとかしてたので これを寝るとやっぱり 実際に合わせることができないので 一生懸命頑張りました 昨日はもっと普通通り 起きて食事も全部できたし 明日の試合に対しては 実際の問題よりも 多分水分補給の認識を持っていかなきゃいけないんです ものすごく暑いので 水分を込めていかないと やっぱりうまくいかないんじゃないかな というどっちかということを そちらの方が心配です いかがでしょうか お願いします 両チームのマンクさんにお聞きしたいんですが 勝負のかつかのポイントというのはどの辺でしょうか それとそれぞれ かつ地震というのはどれくらいを見つけるのか どれくらいを見つけるのか 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 市長からお聞きください 個人的にもチームとしても ヨーロッパのチームと試合してはありますけど 南米のチームと 日本でついても この世界にも またまして試合してはないので 立ち上がり 自分たちの試合しては 持って入れるのかどうかというのが 一つ大きなポイントがあって思います そこでリズムを握れれば いいリズムで試合する場だと思いますが 映像を見ても 非常に運動力があって 切り替えの早いチームなので そういうところの ゲイロスしないように やっていかないといけないと 先ほど言われていましたが 暑さの問題は 我々のチームの長があると思っているので 追い込み取るとか どういうタイミングで 仕込みができるのかというのが これらのホームスタジオンですし そういう自分たちが 慣れているところを 活かしていけるかなと思っています どうぞ 私は 私は 彼女の長いチームを 彼女の長いチームを 私は 私は そのチームの長いチームを 見るように 彼女の長いチームを 私は 勢にあるような という形を 彼女の長いチームを Então, se tratando de um jogo único de uma final, a equipe que tiver um nível de ego menor terá várias possibilidades de vencer. A rival é que cada um jogo de um jogo mais complicado, então o mesmo kind de um jogo melhor. Obrigado. 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 Obrigado.